Na era cangaço, os pobres sertanejos nordestinos que viviam suas sofridas vidas no meio da caatinga, esperando a compaixão divina para não morrer de fome, quando a seca castigava e a plantação não vingava. Suas vidas eram como um rio que desce por entre as serras em busca de um mar de felicidades. Felicidade esta que estava distante da realidade vivida por aquelas pobres vidas. O rio corria, mas lá na frente se dividia em dois. Um lhe levava para o cangaço, que lhe dava a opção de se livrar da opressão dos coronéis fazendeiros e da violência da volante, que perseguindo os cangaceiros, os obrigava a denunciar onde estes estavam, mesmo que não soubessem do paradeiro deles. Pois para os comandantes das volantes, todo pobre era coiteiro de cangaceiro. A outra vertente era entrar para as volantes, para se proteger e proteger seus familiares, tornando-se assim inimigo número um dos cangaceiros. Pois quer dizer, Antônio, que tu pobre feito miserável e viva aí cheio de coisa em casa? Pois eu acho que tu é muito é do safado. Tu não é safado não? Oh gente homem, homem que é coita bandido em casa, não é safado não? Pois tu é ladrão também, não sabe? Mas sabe onde Lampião se esconde, não sabe? Mas é muito engraçado. Toda vez que a gente pega esses cabras que vivem de fazer em favor a Lampião, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe do paradeiro desse homem. Será possível? Tu tá vendo, Honório? Ele sabe sim, Tenente. Onde tá Lampião? Esse é coiteiro mentiroso, Tenente. Tu acha mesmo? Eu tenho a certeza, Tenente. Fala, coiteiro desgraçado. Onde tá Lampião? Ou dá conta ou paga com a vida? Fala, homem. A mulher do coiteiro é outra mentirosa que se nega falar também, Tenente. Pois, seu Antônio, pois chegou aqui nos meus ouvidos que Lampião até apadrinhou um de seus filhos e tu não sabe nem faz ideia da onde ele se escondeu? Fala, seu peste. Que é isso? Vamos com calma com ele. Ô, comade, tu também não sabe de nada não? Ficou moca, foi? Oxe, parece que comeram a língua dela. Honório, repara aí se essa moça fala. Reparo sim, Tenente. E repare agora. Vai dizer onde tá Lampião ou vai virar quenga de soldado de volante? Tô sabendo o que o Tenente de vocês fez com o meu cumpadre Antônio e com minha comade. Vocês vão pagar o que fizeram com o meu cumpade. Vocês vão ver o que eu faço com quem mexe com gente minha. A lei de Lampião era olho por olho, dente por dente. Agora você vai até seu Tenente e vai dizer o que eu fiz com esses cabras. E vai dar um recado meu pra ele. Diga pra ele se ele tá me procurando, ele vai me encontrar no raso da Catarina. Lá eu vou tá esperando por ele. Entendeu? Entendeu bem? Os sertanejos viviam entre o punhal e a espingarda. Se estavam do lado dos cangaceiros, tinham as volantes do governo como inimigos. Se estavam do lado das volantes, sofriam a ira dos cangaceiros. Quando escolhiam o lado para brigar, corriam o risco de lutarem contra um amigo ou um parente que escolheu um lado adversário nessa luta. Muitas batalhas foram travadas, muitas perdas de ambos os lados. Mas quase sempre tinha-se como vítimas dessas batalhas, rapazes e homens que deixaram a vida de sertanejo lavrador para embrenharem nas caatingas, para defender uma causa que muitas vezes nem era sua. Só para não ficar no meio do fogo cruzado, servindo de vítima dos dois lados dessa moeda. A cara do cangaço e a coroa do governo dos estados do Nordeste. João, Pedro, Francisco, José, Joaquim, Antônio, Severino, Inácio, Severo, Luiz, Manuel. Ou transformados em Bentivi, Sabiá, Beija-Flor, Moita Brava, Cajazeira, Elétrico, Alecrim, Moeda, Borboleta, Cravo Roxo, Quinta-feira, Labareda, Lampião. Muitas batalhas foram travadas. Muitas batalhas foram travadas.